Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui no mapa Campina das Missões MEP, o nosso mapa do Rio Grande do Sul, hoje trazendo pra vocês o nosso quinto episódio e o tio Andrade hoje tá todo cowboy, rapaz, olha só a roupa do cara, tio Andrade. Tô no estilo, né? Trazer um pouco no estilo do Goiás pra ir, né? Você tá doido, rapaz? De Goiás, rapaz, eu vi que você tem agora uma botina aí, roupinha toda chique, né? Você viu aí, gostou, né? Eu tô usando um casaco aqui, que aqui costuma ser meio frio, né? Você não tá com frio não, homem? Eu tô com frio, rapaz, só que no jogo eu tô sem casaco, por causa que o inverno não chegou na fazenda aqui ainda. Por enquanto tá tranquilo, mas só que em casa tá frio. Faz parte, bem parte. Faz parte, até... Tio, o que faz parte foi aquele nosso campo, a gente preparou ele. Na verdade, assim, ó, a gente fez por etapas lá em cima pro pessoal que perdeu o último episódio. Basicamente, a gente primeiro, então, pegou e abriu aquele campo e depois a gente fez uma limpeza lá, né, tio Andrade? Exatamente, fez uma limpeza e agora falta um, vamos dizer assim, entre aspas, um estágio, né, antes do plantio, né? É, falta mais um estágio até, tio, hoje você vai... É, você sabe que a gente sempre coloca a hashtag aqui pro pessoal, né, comentar, pra ver quem tá acompanhando os vídeos e tal? Hoje o tio Andrade vai escolher a hashtag, tio Andrade. Hoje eu vou escolher, cara, vamos falar... Vamos pro hashtag que nós vamos buscar agora, né? Hashtag calcário, né? Calcário? Pode ser a hashtag? É, hashtag calcário. Fechou, tio, até... Ah, você falou que você tava precisando de uma carona, né? Sim, rapaz, tá precisando de uma carona, né, pra ir buscar o trator, que eu trouxe meu trator ali pra oficina. Até, rapaz, ó, dá parabéns, o serviço ficou bom ali no trator, hein, que eu não vou buscar nele, né? É, eu vou te dar uma carona aqui, ó. Bora com a fardona aí, ó. Pega aí, tia Andrade. Olha só, olha só, gente. Vou andar tudo bem, a diferença é do meu caminhãozão, hein, gente? Mas isso aqui quase parece um caminhão pela altura, né, rapaz? Parece, e tem força, hein? Rapaz do céu. Ui, atropelei a galinha de novo, coitado. Mas essas galinhas tudo doida, o kid doido da cabeça, meu amigo. O mais legal é que tem uma galinha bem ali na frente onde eu quero passar agora. Vai na frente, galinha. É, olha aí, confrota. E só pra lembrar seu pessoal aí, né, que agora nós vamos buscar uns fardos, né, porque nós já temos que começar a tratar dos animais, né? Exato. Temos que tratar os animais e... Ô, você falou que deixou o trator pra arrumar ali embaixo na oficina do pai? Sim, tá na oficina do pai ali, ó. Rapaz, já arrumou, ó. Ficou supimpa, assim, tá bem na frente aí. Ele disse que ia deixar aí, já ia deixar a chave em ignição tudo certinho, que ele tinha que socorrer o outro fazendeiro e já saiu doido. Já foi no gatilho. Tá ali na frente, ó. Tá o tratorzão. Vou parar aqui na frente, vou colocar aqui perto da garagem, ó. Azala. Tá ligado, já logo vamos sair igual. Vamos sair igual uns doidos aí. E aí, ó. Eu já, porque ela já põe nessa carretinha, né? Essa carretinha que era do vô, ó. Ah, e daí você ia computando direto no peso? É, mais fácil, né? Porque quando não carregar peso, vai que dá B.O. lá, né? Vai empinar, tomar o tratorzinho, né? É meio perigoso. Hoje em dia o negócio é violento. Até você comentou se precisa de uma ajuda, né? Ué, vamos, eu acho, não sei se tu acha que não vai caber tudo aqui, né? E nós põe um pouco dos bag, né? Na caminhonete, né? O voo nós põe um pardo lá, e os bags aqui. Pode ser, vou indo lá então, eu te acompanho, porque eu nem sei o caminho pra onde vai pra lá. Ah, então eu já vou indo aqui, que nós já vai rustinho pra lá. É, então vambora. Agora vou na câmera interna, já que eu vou te acompanhar, vou na câmera interna aqui agora. Fazer uma barbeirice aqui, já de cara, já ó, a carretinha já tá querendo fazer rolo, já ó. Normal, ela é articulada, né? Não vai seguir aqui pra cima a estrada ou por baixo? É, nós vamos sentir do posto, lá perto de Renatinha turbinada. Renatinha turbinada, sei lá, o meu amigo teu que gostou da propaganda da Renatinha lá, né? Gostou, 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 gostou. Ficou todo apaixonado. É, ficou muito legal, só que assim ó, como o mapa é novo, eu ia na câmera interna, só que eu vou colocar na câmera de fora, só pro pessoal ver o relevo, o clima desse mapa que vale a pena, cara. Tá muito bonito pra ver esse kit, ó. Eu tô fazendo isso, porque o pessoal me colaborava muito assim, Ah, Andrade, você trabalha muito na câmera interna, usa mais a câmera de fora, pra gente poder ver o ambiente, então eu tô reaprendendo, né? A jogar assim, e pra falar pra galera aí, talvez meu jogo aí pode dar umas travadas, talvez pode acontecer alguma coisa, mas é porque, né tio, hoje atualizou um monte de coisa, então é isso aí, é o que temos pra hoje, tá? Ok, então. E você viu, a gente tinha feito uma enquete, né, pra saber se o pessoal ia querer os episódios compridos, longo, pesado, curtiu a ideia, dependendo do serviço, ele vai fazer ele, tipo, contínuo, então, agradecer o pessoal aí que mandou o feedback pra gente no último episódio lá, Andrade. Não, e pior que teve um lá que falou, não, vocês podem fazer de uma hora, olha lá, ele... Uma hora com o tio Andrade, ui... Ele gosta... Ele gosta... Ele gosta, rapaz... E você viu o jeito que tá o tempo, rapaz? Tá bem assim, olha... Pois é, ele tá meio bem solarado, mas meio que parece nublado ao mesmo tempo, né? É, nublado, nublado... Se falar outra coisa, é perigoso o tuba achar ruim, né? É, nublado. Vamos deixar pra pegar o calcário na hora que a gente estiver voltando, né? Vamos pegar os fardos primeiro lá no vizinho, que a viagem é mais longa, né? Pode ser. O que você acha? Pode ser. Ah, tio, eu tenho que fazer mais uma enquete pra Piazara, enquanto nós estamos indo pra lá, tio. O que acontece? O Piazara tá vendo que hoje eu tô usando o meu outro headset, então... Só pra ver como é que tá o som, rapaziada. Deixa uma nota de 1 a 10 pro som aí. Se tiver 1, eu vou entender que não tá legal o som do jogo. Se tiver 10, eu vou entender que tá perfeito, tio. Só pra nós ter um feedback, testar aí, porque hoje eu tô usando o sem fio. Antes eu levei até o tio Andrade junto no banheiro comigo, pesado. Mas não ele, a voz, né? É, a voz, é. Eu vou pensar besteira. Vamos lá, ele. Porque às vezes a Piazara pensei errado, né? É, vai saber, né? Fala, poxa, o homem já tá lá, já mudou pra cidade de Fabinho. Não dá certo, né, tio Andrade? O cara vai achar que nós é... Granola. 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 Nossa, essa é das antigas. Essa é das antigas, cara. Nossa. E outra coisa, o pessoal deixar aí também aqui, no meu aqui, por favor, comece. Se vocês estão gostando do áudio, né? Se a voz tá boa, você pode aumentar, diminuir aí, pra gente saber, né? A questão também aí do áudio. Porque a gente faz aqui pra vocês também tentar, como diz o outro, tentando nos conformes, né? Vamos falar nos conformes. Eu quero pedir outra coisa. Essa água desse rio aqui é a água da cascatinha molhadinha? A cascatinha molhadinha. Essa mesmo? É, essa mesmo. Delícia, cara. Nossa, agora vai virar um anfibia, meu caminhonete? Acordo que é alta, né? Rapaz, pesou com a carretinha descarregada e carregada, então. Imagina, né? É. Carcula, igual diz o homem das carcerias. Ô, o vizinho ali é gente boa, né, cara? Dispôs na hora os negócios pra gente, né? Não, pode. Quando vocês precisarem, pode pegar aí. É isso que eu falo. Isso que é um vizinho, hein? O vizinho é prestativo, rapaz. Tu precisa, ele dá até o que tu não precisa. Exatamente. Ele quis trocar, né? Ou a ele... Esqueci pra trocar, trocar com o Andrade. Lá não. Ó, é ali na frente que você vai pegar as coisas, né? É, é bem ali, ó. Eu esqueci o nome dele. Eu não ando muito bom com nomes, não. Antes de ir até o nome da mulher, eu falei errado. Quase que eu apanho. E aí? É. Eu não conheço os homens aqui. Tipo, só lá pra cima. Aqui eu nunca vim conversar muito com os caras, não. Então, não sei te dizer quem que é essa. Sim. Não, mas é muito prestativo. É porque eu fiquei sabendo que ele tinha aqui, né? Nós vamos precisar das alfafas, né? Pra tratar das ovelhas. E pras vacas também, né? Pra ficar melhor. Então, conversei com ele. Ele foi prestativo na hora, na hora, na hora. Eu vou até deixar essa carreta aqui pra não dar muito trabalho pra nós. Aqui do lado. Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se dá pra virar aqui. É aqui dentro dessa residência aqui? Exatamente. Bem ali. Vou abrir o portão aqui já pra lá. Olha a casinha bonitinha. Agora, galera. Agora eu... É... Quem lembra dessa casa aí? Quem lembra dessa casa? E qual farm que é ela? Pera, é de outro farm? Ela é de outro farm, essa casa. Cara, eu não sei responder. É 19? Do 17. Essa aí é lá do Lapacho. Essa daqui é original do Lapacho? Exatamente. Essa aí é original do Lapacho. Nossa, aqui lá do Lapacho eu tava acostumado com... Com aquelas mansão, tá ligado? Agora que eu vi essa aqui, eu fico... Mas, essa aqui é do Lapacho? Não pode ser. Não tinha aquela casa lá onde ficavam os porcos? Ah? É ela. Essa aí é dos porcos? Essa aí é aquela que ficava liberando os porcos. Ah, e se você fosse falar agora, eu ia pedir pra mim e falar qual que era. Eu não ia lembrar, não. Não, essa daí é de lá. Essa é a herança lá do Lapacho. Os fardão com o negócio do Brasil aqui. É o meu. Nossa, cara. Eu vou ver se eu dou conta de trabalhar ainda com isso, né, cara? Vamos ver se o tio Andrade ainda sabe colocar os... Os negócios dele aí. Ah, mas tu consegue... Ah, pô, fechei o portão sem querer, rapaz. Lá, aí, né? Eu tava... Eu tava querendo fazer uma... Ó, de novo. Deixa eu deixar aqui. Tá certinho, tio. Ó. Perfeito, cara. É meio complicado, né, gente? Eu não tenho o volante, mas aqui no teclado a gente inventa. Vocês sabem como é que é o tio Andrade, né? É, o tio Andrade é cheio das bagunças. Ah, eu vou só organizar ali, porque eu não tenho como te ajudar a carregar, né? Não, só tô de... Não, mas o patrão também, né? Não pode, né? Não pode. O patrão tem que botar a mão na massa, filho. É? É. O patrão tem que trabalhar também, não é só mandar os funcionários fazer. A iluminação desse galpão aqui, rapaz. Cadê as lâmpadas? Dá pra ligar aqui? É, só liga à noite. A automática, é. O pessoal quer put-stick. Ah, tudo com sensores, né? Tudo com sensores. Mas é por causa que hoje tá nublado mesmo. É o dia... Isso aí é... Chegado do frio na fazenda, hein? Ih, só pegou um lado. Ih, lá, ele, hein? Como assim só pegou um lado? Só pegou um gancho, tá vendo? Só tá num. O farm, você não farm. Ixi. Deixa eu ver a distância que tá isso aqui. Se eu vou poder colocar de cá, ou se não vai dar espaço, deixa eu ver. Ixi, cara, não vai caber, não. Eu tô apertando que fica coisando aqui. Fechando o portão. Do mouse, eu não acho. Do mouse. Vai ter que botar lá em cima do outro. Vai. Lá, ele. Aí, mas finita. Eu acho que vai ser o jeito mesmo. Vê se a distância tá boa aí. Ah, tá. Tá bem aí mesmo? É só se pegar agora e... Tá aquela sortada igual diz outra. Tô louco. Ah, peraí, ficou preso de onde? É o farm, você não farm. Você já sabe, né, tio? Olha, o meu mouse longe. Fecha o portão, cara. Fica aí, portão. Mas tá louco? Aí, ó. Esse aqui já é o primeiro, galera. Agora vamos ali embaixo pegar a palha. Cara, ainda bem que você vem na caminhonete. Ele ia caber muito, cara. Tudo que tem que levar. Olha, ó. O que é que eu prendi ali já, pra você não perder. Passei a fita, rapaz. Ah, a caminhonete vai ajudar a nós aqui, então? Ah, vai. Na hora de levar. Porque não vai caber os... Como é que fala? Não vai caber os pardos ali, mas é de jeito nenhum. Vai. Muita coisa pra levar. Não, não, não. É muita coisa. Vamos embora, né, gente? Aqui, pode fechar o portão aqui? Pode. Alô, tio. Obrigado aí pelo furto. Quer dizer, pelos empréstimos aí. Nunca mais ver nós. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Ah, mas eu acho que ele tá... Sabe o que eles estão adulando? Eu vou explicar. Eu já, mais ou menos, peguei a mãe. Eu acho que eles estão querendo arrendar as terras pra tudo. Arrendar. É, porque a hora que eu falei que precisava dos negócios lá na... Lá na cooperativa, né, onde eu fui comprar o calcário. Eles ficam aí, a hora que eu falei, ah, é pro rapaz dono daquelas terras lá, que é dono da oficina ali também e tal, o Fabinho. Eles, não, pode pegar lá em casa na hora e papapá. Ah, que safado isso. Isso aí, então, é tudo jogo de... Fé, marketing, marketing. Ah, pra vocês verem, é tudo marketing do safado, então? Eu acho que ele quer arrendar. Aí eu escutei ele falando com o cara lá, que não vai plantar esse ano, que vai esperar, porque tá achando que vai arrendar, porque tá meio ruim das pernas, né? Vai ter de vender o maquinário. Aí o cara falou, ah, então você vai arrendar? Aí eu vou, vou arrendar. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eu ia se falar meio alto assim, eu acho que foi pra me escutar mesmo. Como que é bom o cara prestar atenção nos homens, né? É, nos homens, né? Entendi. Não, 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 pera. Na fazenda, né? Não, nos homens, nos homens, tá louco. Vai ficar meio estranho isso aí, né? E agora nós vamos pegar aqui, então, os fargos do restante, né? E é pra palha, pra gente fazer uma mistura total pras vacas, né? Porque as vacas tem que começar a dar lucro, né? Peraí, você vai pegar dois desse? Não, eu vou pegar só um, que não cabe, né? Você viu lá que não dava dono pra colocar lá, não dava cabendo aí, é complicado também colocar lá. Então, eu vou colocar mais um ali só e já era, né, tio? Ah, tá certo. Tá certíssimo, tio. E aí depois, eu fiquei sabendo que tem um cara que tá vendendo um misturador de ração e diz que tá no preço, cara. O cara é aqui perto? É aqui perto. É, tá aí. É, dá pra nós ir lá dar um... Aí, tá... Essa embreada extrator não tá muito boa, não, cara. Tá, tem que pegar aí e ajeitar. Mas com o tempo, isso aí você vai... Ah, você tem que levar lá e falar com ela na oficina, pô. É, tem que falar na oficina. Deixa eu ver a distância aqui, galera, do jeito mais brasileiro ao nosso. Por causa que aqui tá meio complicado, porque não é os garfos pertos de trabalhar, né? Mas eu comprei um que já vai servir pra gente trabalhar com tudo. Ah, a tal da Gamby. É, por causa que a gente fica... Vai andar uma distância dessa. Você trazer o mesmo pra tudo quanto é lugar não é muito legal, né? Pô, e só uma dúvida. Esse galpão, o Kiri também é automático a iluminação dele? Todos, todos, praticamente tudo na fazenda é automática a iluminação. Tudo automatizado, então. É, é, é. Tá, olha. E também o pessoal falar aí, né, tio? O que que eles estão achando? Se eles querem assim mais simuladinho, se eles querem mais ou se eles... Tanto faz, a gente... É, não vou falar dessa do cacete, como é que a gente vai passar aí. Se simuladinho fica legal assim também, né? Desse jeitinho aqui. Eu gosto, né? Porque a gente poderia muito bem meter a mão ali, já pegar ele ali. Eita, embreagem, embreagem. Pra puxar a fita, você tá preso junto, né? Fica, não. Eu tô passando, então vou voltar pra trás um pouquinho, peraí. Aqui. Aí. Rapaz, o barulho dessa caminhonete é muito bonito, né? Aham, ela tá no lentinho aí agora. Olha, quase caiu. Você quer que eu prenda, Jacky? Vai ser mesmo? Cara, vai caber, será aí, os outros? Não vai, né, cara? Eu acho que não é. Por que não quer aparecer pra mim usar a fita, será? Peraí, que eu vou arrumar isso aí. Ele tá torto. Vamos arrumar ele. Opa, opa. Ele tá torto. Não, vai. Aqui fica fácil pra você arrumar ele. É só chegar ali, tipo, dar uma cutucadinha ali. Um schlep nele ali, ó. Vai dar um... Bem de leves. Acho que ele ficou preso. Ô, louco. Não, não. É por causa do... Tá com, tipo, um pezinho meio realista, né? Ah. Ah, mas gente, tá de pirraça. Aí, deixa eu tentar virar aqui, galera. Tenta ver se tu vai ficar preso. Passei a fita. Não, vai dar certo. Aí, deu boa, deu boa, deu boa. Eu achei que ia ficar preso, tá ligado? Cara, eu acho que eu colocar mais um fardo. da casa, assim, vai ficar muito alta essa carga. Vai ficar muito perigoso, não vai? É que o que acontece, como que aqui no Farm 22 tem um peso meio que realista, que ela vai te pegar e tomar o negócio aí, né? Exatamente. Nós vamos passar numa ponte perigosa ali, você sabe, né? E o que você vai querer levar agora aqui nessa... Na F-350 aqui? Cara, vamos levar o calcário, né? Vamos pegar o calcário lá no sindicato, né? Sindicato das trapalhadoras rurais de campina das missões. Saudade de falar isso, cara. E pior que nem a meme, é verdade, cara. E aqui tem, né, cara? Bom dia a todos. Estamos iniciando agora o programa do sindicato. Lembra disso, tio? Lembro. A cara é com vocês nessa festa. Marcar a festa depois, tio. É? Festa do sindicato? É, ué. Agora que tem como, tem um ambiente, tem um clube, ué. Mas vamos fazer uma rifa aqui, rapaz. Aí eu vou dar um porco pra rifa. Meu Deus, isso vai ser muito louco, galera. Tio, o que você sabe que o Christian ia oferecer pra rifa, será? Ô, Christian, o que você ia dar na rifa aí? É, deixa no comentário aí. Christian, o que você ia dar na rifa? Ô, tio Andrade, o que você vai dar pra rifa? Vou dar um porco. Um porco? Rapaz, eu ultimamente... Ah, eu acho que eu compro uma vaca pra rifa, né? Uma vaca? É, uma vaca. O Foch vai dar uma espiga de milha? Ô, não. É, rapaz. Eu ia falar outra coisa, que eu ia dar pra ficar calado. Então. Se fosse falar pro Foch o que ia dar, você já sabe que como ia acertar, que ele é da bagaceira, né? Aham. Eu não sei o que ele ia falar. Ô, eu vou colocar numa lá aqui, as na rifa. Não é. Mais ou menos isso. É, Foch, eu tô ligado. Tá aí pro pior, galera. Tô ligado. Agora nós vamos passar lá naquela ponte feia, hein, cara? Ali o negócio não é brinquedo, não, hein, tio? É, a ponte ali é... É brava. Vou até reduzir, vou até reduzir o trator aqui, porque... Vai que esse trem despingue ela ali pra baixo? Porque é devagar e sempre, né, tio? Não vai passar em mais um local, pegar calcário agora? Vamos. Lá no sindicato, ó. Nossa, essa ponte aqui tá mais perigosa que dá fazer na ponte funda, cara? Essa aqui, é. E essa aqui, se o Serra já era. Ô, então... Nossa, escorregou. O dia que tiver uma escândida com sódio carregado, não deixa eu passar aqui. Sério, não é mesmo, não. Ué, até 350 sofre aqui, cara, ó. Sofre. E se o cara cai aqui no meio desses buracos, não tem física ou tem? Tem. Tipo, o que acontece se eu cair? Aí só no guinche pra nós tirar. Sério mesmo? É, e se cair dentro da aba e for muito fundo, você perde o veículo. Essa ponte é antifabinho, cara, que massa. É, é antifabinho. Ai, rapaziada. Eu vou ter que ir mais devagar então, tio. Que você sabe que eu, de vez em quando, tenho a minha direção meio agitada, né? É, faz igual um amigo que gravava comigo, mandar um abraço pra ele, o Eric. Ele vivia caindo, né? Ele vivia caindo nas pontes, aí ele falava... Cara, mas tu é... É o lag, rapaz. É o lag. Não é eu não. É o lag. E tio, ó, só quero, enquanto a gente tendo a buscar o calcário, fazer um aviso pra rapaziada que tá assistindo a série, que assim, eu vi que muitas pessoas curtiram o mapa, tudo mais, e tão pedindo, Crazy, quando que vai lançar o mapa, tio Andrade? Lançamento oficial dia 9, né? No domingo. Exatamente. Dia 9, domingo, já tá, até amanhã, já vou gravar o vídeo com o Cris, que vai ser onde o mapa vai ser liberado, lá no canal da ML Mode, né? É, é que teve um cara que veio do canal aí e comentava, falando, ah, o mapa não vai se lançar, não sei o que, vai sim, rapaz. E aí, ele, e ele também, a questão de explicar, muita gente viu os comentários aí sobre membro, ele assinou o membro errado, e, né, falou muita coisa nada a ver, só que eu já conheço, é das antigas, e, é normal, assim, a gente também não agrada todo mundo, né? Não, faz parte, né, tio, aqui, aqui é o local que nós vamos pegar o calcário, então deixa eu virar a caminheta de japatite, ó. Tá, eu vou dar, tentando arrumar aqui. Já vou abrir a tampa aqui, ó. Já abre a tampa aí. Deixa eu achar um lugar bom de eu ir aqui, ó. Aqui é o sindicato rural, gente. Escuta, escuta, escuta os passarem cantando, ó. É, né, né? Atualizando o meme. Rapaz do céu, que agora ficou ruim pra mim pegar, hein, galera. Aqui é o sindicato, homem? Aqui é o sindicato, homem. Tem placa aqui? Vou tentar pegar. E, cara, olha lá na frente, eu pus um outro nome, eu só não pus o sindicato. Departamento de Máquinas e Implementos Agrícolas. Esse é o nome? Exatamente. Esse é o nome por enquanto. Porque eu não pus o outro. Ixi, gente, vou tentar pegar aqui, cara. Eu sei que não é o certo, mas... É o que tem pra hoje. E aí, eu vou tentar fazer outra manobra aqui, galera. Será que consegue pegar com o sindicato? Ah, e o cassegue? Tipo, engata eles têm? De fé mesmo. Ah, eu vou fazê-lo engatar, né? Se não der certo, qualquer coisa, né, pega o... O de bag, mas acho que devem entrar. Pô, aí ele tem uma física, ele não deixa. Rapaz, eu não sabia. Deixa eu ver o negócio aqui. Se fosse catucar, ele tinha que ir, né? É, nos casos, ele tinha que entrar ali certinho, ó. O do jogo, eu já peguei, assim, né? Caso não der certo, tio, vamos nós dois arrastar isso aí na mão. É. Nós dois. Vamos arrastar na mão, que não vai não, gente. Assim, não é o que eu queria, mas, galera, é... Não tem o local ali. O original, eu já fiz isso aqui, ó. Aham. É que, assim, pro pessoal que não entende, nós temos que ter aquela outra parte do FL ali que é especial pra bag, né? Isso. E esse aqui, ele pega o fardo, mas eu já tinha pegado. E esse bag aí não é o original do jogo, né? Esse aí é o da AgroMods, que a gente tá usando, né? Que é o mesmo FL, mas da próxima vez nós já vem preparado. Vamos pegar de mão, nós comeu bem, nós estamos bons de força, né? Claro, né, tio. Olha essas folhas suspeitas aqui. Nem não, hein, tio. Isso aqui era pra ser uma mandioca? Isso aí era pra ser uma... Alguém tá querendo relaxar aqui no sindicato, hein? Tá querendo ficar de boa. Agora, vamos ligar aqui, né, gente? De outro jeito, vamos ligar o mod de força. Vamos fazer força, tio. Esse aqui é o dos cavalos. Esse aqui é o calcário. Esse aqui é o calcário. Eu vou no lado, você vai no outro. Aí você pega, ergue, aí vambora. Vai. Ixi, maria. Eita, bexiga. Acertei meu chapéu, homem. Eu vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar. Eita, ixi, maria. Aí, puxa e puxa. Vai. Conversa. Olha, você vai dando um pulinho, um saquinho, ó. Vai, puxa e puxa. Olha, olha o saquinho. Parece, olha, de boa, cara. Isso parece umas coxinhas, cara. De fé mesmo. Não parece? Dá até fome, né, cara? Aham. Acho que serve mais três aqui, hein? Ou será que só duas? Vamos pôr mais aí, hein? Acho que é duas, hein? Aqui, galera, é assim. Se não vai de um jeito, vai de outro. Não, mas acho que três já vai ser demais, Tim Andrade, pra botar lá. É bom o dia dela. Não posso enganar, né? Mas acho que três já vai ser demais. Não, não, não. É, eu acho que talvez dois sejam corretos, mas levar, né? É. A tampa fechar também. Bonitinho. Se ele quer arrastar, ele quer arrastar esse de trás, esse um pouquinho mais pra trás pra pegar fit nele, esse último aí, ó. Um pouquinho pra trás, ó. Ué? Aí. Pegou? Pegou? Aí. Pegou. Eita. Quer ir pra frente pra quem? A tampa tá bugando aqui. Aí. Olha, a hora que você pega, dá pra ver ninguém que faz? Poxa, tá passando? Tá passando um trem? Ou eu que tô doido? Pode ser um avião? Aí. Pegou. Agora, então, vambora, galera. Depois da... Barberice, de Tio Andrade, vambora. Agora, nós já tá perto ali em cima da... Já. Do lugar ali. Ó, a pesada. Ó, a pesada. A pesada, que... Vamos ver o seguinte. Vamos aproveitar. A gente tá em 24 minutos de vídeo. Número que vocês adoram aí, né? O 24 lá, ele. A pesada. Comenta em hashtag a simula. Quem quer que a gente continue fazendo simulando igual a gente tava fazendo antes. Lembrando que, quando dá esses imprevistos, nós temos que usar um pouco de força. Por outro, apesar, né? É. Não tem que fazer, é assim mesmo. Aí tem que gastar o feijão, né, cara? Aí não tem jeito. Tem que gastar o feijão, apesar. Então, né? É, porque é legal ir ao mesmo tempo e auxiliar, né? Entre câmera interna, câmera de fora. Isso eu já sei que minha galera já tinha falado isso pra mim. Pra mim, mesclar as câmeras. Eu também mesco, tio. Tudo bem, vamos fazer isso. É que, ó, tem locais do mapa, assim, igual agora, que eu tô aqui atrás do trator. Como só tem mato pros lados, é legal colocar na câmera interna. Só que... Exatamente. Vou dar um exemplo. Pegando agora o acesso aqui ao asfalto, olha só a imagem ampla que dá pra gente aqui, cara. Exatamente, cara. Então, é legal dar essa variada aí, né? É muito bom, né, cara? Você varer e fazer o pessoal também, assim, gosta dentro do possível, né? Exato. É, tá. Exato, ó, pesada. Lembrando que lá na frente do posto tem a Renatinha turbinada. Promoção pra quem gosta da Renatinha, hein? E que promoção, hein? É. Deixa eu ligar o piscar alerta aqui, que eu vou segurando os carros aqui atrás. É. Eu também vou ligar aqui o piscar alerta, mas a carretinha não tem. Essa carretinha do voo aqui era só pra trabalhar no meio do mar também. Nas roças mesmo. Nas roças mesmo. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar... Os caras não vão me passar aqui, né? Deixa eu ver. Costuma que não... Eles não podam, né? Não, eles não podam. Você viu no Farm 23 que os caras pegam e podam? Não, não vi isso, não. No Farm 23 os carros pegam e podam e você fica parado. Caramba, cara, isso aí... Ô, Jades, traz isso aí pra nós no próximo Farm, né? Ou então atualização. Eu acho que vai, cara, no próximo Farm. Porque, ó, pensa comigo. Como o Kajad anunciou o Farm Premium Edition, então é mais do que certo que ano que vem vai ter Farm novo, cara? É. Isso é mais do que certo. Porque a versão Premium sempre sai antes do outro Farm se lançar, entendeu? Sim. Eu também acho. Eu acho que isso vai ser muito bom e eu até já adquiri, né? Já adquiri já o prêmio. Rapaz. Já. É. Ah, tava de promoção zaça na Steam, galera. É uma dica aí, hein? Tá pela metade do preço. Não é coisa de férias na Steam? Isso. Tá com um monte de jogo lá de graça mesmo, praticamente. Tem jogo lá que tava valendo seis contos. Ô, louco. É, jogo que tava lá setenta, oitenta contas, seis pilas. Ô, louco. Eu tenho que lojar depois. Nossa, cara, tá trabalhando. Aquilo que você joga mesmo? É aquele outro jogo que você joga lá, que tem as assombração lá, os trens que você constrói, sobrevivência, como é que é o nome daquele jogo? Oh, The Force. Não, de sons, sons do seu celular. Sons of The Force. Tá oito e pouquinho. É. É uma coisa assim, só não tô enganado. Era um jogo que era oitenta e poucos contos de boa? Exatamente. Ele tá nove e pouquinho, galera. Só não me engano. Não, isso já é novidade pra eu. Não soube disso. Massa. Eu até olhei lá. Resumindo, hoje o vídeo virou informação pra vocês, tá vendo? É. Vai ver, vai ver. Até eu ia comentar. Isso ali tu vai levar aqui pra cima na minha sede ou onde vai deixar? Cara, esse aqui nós vamos pôr aqui, ó. Pra não entupir muito lá na sede, né? Nós vamos pôr aqui na onde fica suas vacas. Pra quem não sabe, isso aqui também é do Fabinho. Isso aqui é o curral de vaca dele ali na frente. Eu tô aqui em cima já, então. É, eu já vou deixar meio aqui, porque depois eu só vou deixar a carretinha aqui no jeito que depois eu vou atravessar, porque aqui você sai também pro outro campo lá. Aí aqui, você mostra pro pessoal aqui, ó. Da hora. Aqui, ó, você sai pra lá e aqui você já entra aqui, ó. Pulei a cerca. Tô bom pra pular a cerca, você viu? Eu tô vendo, já tá profissional, né? Eu tô profissional. Aí aqui você já sai pros campos, entendeu? E aqui é o curral. Tio, o que que tu acha de descarregar essa carga nossa em off, então? Deixa tudo pronto aí pra no próximo episódio, né, Jadali, então? Jadali já vem com o calcário, né? Já vamos começar o calcário, né? Então, tio, vamos fazer o seguinte. Esse aqui, então, foi o nosso quinto episódio de Campina das Missões. Lembrando que a gente fez uma playlist desde o começo da série, mostrando como a gente chegou na fazenda, o dia que o Andrade foi contratado na fazenda. E, cara, foi muito massa a gente abrir os campos lá, né, tio Andrade? Muito top aquilo. E é a primeira vez o Fabinho trabalhando com o pé de ferro. Pé de ferro, né? Verdade, até a Piazada falou que foi a primeira vez. Eu vi um comentário. Teve um cara, ela falou a primeira vez que o Fabinho pega e abre os campos com o pé de ferro. Tinha um comentário lá, tio Andrade? Hum, cara, a primeira vez, não sabe se o que é, simulando e abrindo os campos. Achei muito bom esses comentários aí, galera, faz muito bem pra gente. Vocês sabem o tanto. Até, tio, hoje, vamos colocar mais uma hashtag pro pessoal comentar quem assistiu até o final. Como que nós estamos aqui nesse campo? Vamos colocar a hashtag cerca, só porque tem uma cerca de madeira aqui, tio. Exatamente. Hashtag cerca. Cerca, cerca, cerca. Pra quem assistiu o vídeo até o final, coloca a hashtag cerca. Tio Andrade, então é isso aí. Tamo junto. Valeu aí por mais um episódio topzão. Agradecer também o pessoal de casa. Lembrando que temos as duas visões. Temos a visão do tio Andrade, tem a minha aqui no meu canal e a dele lá no dele. Exatamente. A gente sempre deixa os links todos na descrição do vídeo, né, tio Andrade? Exatamente. Meus canais parceiros estão tudo lá. E o arrobinha sempre eu deixo lá pra vocês clicar e gerar direto também e ver a visão que o tio Fabinho está tendo da série. Exatamente. E só lembrar pro pessoal aqui do canal Crazy Gamer que eu tô postando agora dois vídeos por dia. Tá saindo às 11 com o Foch e às 19 com o tio Andrade. Lembrando que quando falta algum vídeo porque deu algum previsto no dia a dia aí de alguém, mas acontece, faz parte. Então é nóis, tio Andrade. Até o próximo vídeo. E apesar de se inscrever no canal, certo like. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau, falou e fui. Valeu, tio Andrade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.